Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da sexta rodada do torneio de candidatos. A gente tem aqui de brancas o russo Alexander Grishuk contra o americano Fabiano Caruana. Vamos dar uma olhada nessa partida, o Grishuk abre com E4, peão do rei, temos E5 pelo Caruana, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes ou espanhola aqui pelo Grishuk, mais uma vez aí no tabuleiro, A6 aqui pelo Caruana, bispo A4 e cavalo em F6, então a defesa Morphe atacando o peão central. Roque permitindo a captura, no entanto na maioria das vezes as negras não capturam esse peão, a partida seguiu aqui com B5, bispo B3 e bispo C5 aqui pelo Caruana. A4 pelo Grishuk, torre B8 colocando mais uma proteção em B5 e agora C3, simplesmente dando casas para o bispo e preparando D4 no futuro. D6 foi jogado e agora imediatamente D4, o bispo volta para B6 provocando aquele avanço, provocando o avanço e lá vai ele, o Grishuk aceita e faz A5, aqui as pretas não ganham esse peão porque estaria caindo depois em E5, então o cavalo aqui estaria desprotegendo o peão de E5. Ou o bispo, da mesma forma, poderia capturar em E5 porque senão depois estaria caindo aqui o bispo. Então aqui seria realmente troca de peões, portanto o bispo em A7 foi jogado e agora simplesmente H3, evitando a entrada de peças em G4 e Roque. A partida segue com o bispo em E3 e agora torre E8, e o Grishuk parte para um ataque lá em F7 com o lance cavalo G5. A partida segue com torre lá em F8 e agora o cavalo não está fazendo muita coisa em G5, ele simplesmente volta para F3. Torre E8 e aqui se o Grishuk quiser então, ele joga o cavalo G5 de novo e deixa aí nas mãos do Caruana a decisão de se vai ficar repetindo o lance ou não. Mas o Grishuk faz diferente, ele faz aqui o lance torre E1 e entrega o peão de E4. Ele vai para uma ideia bastante interessante, a partida segue com E por D4, C por D4 e agora o peão de E4 está livre para ser capturado. E o Caruana aceita cavalo por E4. Bom, tomara que o Grishuk, para ele, no caso dele, tomara que ele consiga alguma coisa em troca desse peão aí, senão vai ter sido uma perda de peão e não um gambito. A partida segue aqui com D5, atacando o cavalo, abrindo um ataque descoberto sobre o bispo. A partida segue com o bispo por E3 primeiro e depois de torre por E3 o cavalo está atacado e o cavalo vai para a casa de A7. A partida segue com D4 e agora existe uma pressão forte em cima do cavalo. O bispo F5 trazendo uma defesa. E aqui o interessante é que o Caruana faz esse lance e deixa o cavalo aqui agora em A7. Então veja que partida interessante. O Grishuk já gambitou aí um peão em troca desse contra-ataque e o Fabiano Caruana parece estar bem preparado, porque D4, que foi um duplo, atacou tanto o cavalo quanto o cavalo aqui de A7. Parece que as brancas vão ganhar material, mas o Fabiano Caruana estava muito bem preparado para isso e faz aqui o lance bispo F5. não apenas trazendo uma defesa ao cavalo, mas criando aí uma situação. O Caruana, o Grishuk pode capturar esse cavalo agora. Não sabemos se ele deve. O Grishuk prefere não ir para essa linha e joga aqui o cavalo de bem em D2. Aqui se ele tivesse capturado o cavalo em A7, as pretas teriam o lance cavalo C5 aqui, colocando um incômodo nessa dama. A dama não tem mais nenhuma casa, ela pode ser perdida daqui a pouco. As brancas poderiam continuar nessa linha. Não foi assim que seguiu na partida, com torre por E8, cheque, dama por E8 e aí o peão de C7 estaria caindo. Depois de dama por C7, cavalo aqui por B3, olha só. Então aqui as pretas recuperariam a sua peça, além de tudo com um ataque sobre a torre. Se a torre sair daí e está caindo, o cavalo, a torre teria que sair daqui contra-atacando. Olha que interessante aqui, andando na corda bamba o Grishuk. Se fosse jogado assim, ele teria que jogar a torre A3 aqui. E depois de cavalo C5, dama por D6, cavalo B7 atacando a dama. E não tem como a dama sair protegendo o cavalo. O melhor que o Grishuk poderia fazer aqui seria dama por A6, capturando mais um peão e criando um peão passado perigoso na coluna A. O Karuana poderia capturar esse cavalo, bispo por B1. E depois de dama B6, a gente teria uma partida bastante interessante, onde o Grishuk teria sim uma peça a menos, mas teria alguns peões a mais e peões passados e bem perigosos. Seria uma partida também, uma variante também muito interessante. Mas não foi assim que seguiu. Aqui o Grishuk preferiu não capturar o cavalo e simplesmente priorizou aqui o desenvolvimento. Aliás, pessoal, fica uma lição aqui para todos nós. Quando for partir para uma linha assim, se você não tiver realmente muito certo, será que eu posso capturar aquela peça ou não? Estiver na dúvida, está havendo algumas armadilhas, uma boa dica, principalmente para quem está começando, vai no desenvolvimento. Prioriza o desenvolvimento. Puxa, ainda não desenvolvi aqui o cavalo e a torre. Então segue no desenvolvimento. Tá bom? Cavalo de BND2 aqui pelo Grishuk. Agora cavalo C5, colocando o cavalo em segurança, bloqueando o ataque aqui ao outro cavalo, contra-atacando agora para cima do bispo também. Torre por E8, cheque, dama por E8 e agora torre E1 atacando a dama. A torre está protegida aqui pelo cavalo. A partida seguiu com dama em F8 e agora bispo em segurança. Bispo em D1. B4 aqui pelo Caruana, um lance bem ativo, não permitindo o lance B4 aqui do Grishuk. Então B4 já ganhando espaço, dando a casa de B5 para o outro cavalo. Bem legal o lance aqui do Caruana, bem ativo. A partida segue com bispo em E2. Atuando sobre as casas de B5 e A6 e agora dama D8. Bispo em F1, agora H6 aqui pelo Caruana. Torre em E3 pelo Grishuk, uma torre excelente aí na terceira horizontal. Segura a casa de D3, que está existindo uma certa briga aqui. Também protege a casa de B3, que também está existindo uma certa briga. E também prepara a torre para um possível ataque na ala do rei. Torre E3 exclama aqui do Grishuk. A partida segue com B3 e agora dama em F4. Atacando o bispo. O bispo volta lá para D7, cavalo D4. Olha que cavalo numa boa casa aí, bem centralizado. Torre B4 cravando, portanto, aqui o cavalo. E torre G3. O Grishuk parte para agressão, coloca aqui um ataque já direto ao rei adversário. Ideias de dama por H6 estão vindo. E aqui o Karuana faz uma provocação, faz o lance dama E7. Claro, ele calcula muito bem esse lance e permite ao Grishuk capturar em H6. O Grishuk calcula bem aqui e faz o lance bispo C4. Não caindo aqui na armadilha do Karuana. Se dama por H6, não foi lance jogado. Aqui o Karuana, enfim, não poderia capturar a dama, porque o peão está cravado. E aqui o Grishuk estaria ameaçando checkmate, mas o Karuana teria o lance dama E5 atacando todo mundo. Atacando aqui a torre, atacando o cavalo, protegendo aqui em G7. E aqui o Karuana ganharia a peça de maneira forçada. Porque a grande ameaça aqui é capturar a torre. Capturar a torre e capturar a dama na sequência. E, além de tudo, esse cavalo também está atacado. Então não teria como defender todas essas ameaças e o Karuana ficaria melhor, ficaria com peça a mais. Por isso que depois de dama E7, o Grishuk não foi para a dama por H6. Jogou simplesmente o lance aqui. Bispo em C4, defendido aqui pelo cavalo e criando um bloqueio. Agora a torre não está mais pressionando o cavalo e nem cravando aí o cavalo. A partida segue com o cavalo B5. Agora cavalo de 4, capturando aqui em B3. Veja que posição complicada. Lembrem-se que a torre também está protegendo a casa de B3. Então agora algumas trocas. Cavalo por B3, torre por B3. Dama E1 primeiro, lance intermediário, cheque, rei H2. E agora sim, torre por B3, cavalo por B3. A questão material está igual. 6 peões para cada um, 2 peças menores para cada um, uma dama para cada um. A partida segue com dama B4, colocando uma cravada aqui no bispo. Dama em E4 com ideias aqui de se direcionar para a casa de D3. C5 foi jogado, agora sim, dama D3. E G6 pelo Caruana, preparando para levar o rei aí já prevendo um final aí da partida. G4 aqui pelo Grishuk, rei G7, rei G2, cavalo aqui em C7 e agora dama C3. Esse lance vem com cheque, esse lance ataca a dama, praticamente força aí a troca de damas. O Caruana aceita, dama por C3, B por C3 e agora F5. E a gente vai entrando nesse final aí, bem complexo, 6 peões para cada um, uma peça menor, bispos de mesmas, de casas claras. E vamos dar uma olhada como é que seguiu na partida. Cavalo D2, rei em F6, os reis devem ir à luta, rei G3. Agora bispo B5 propondo as trocas, bispo B3 evitando. Bispo em E2, pressionando G4, G por F5, G por F5 e agora F4. Olha que lance importante, não deixando o rei do Caruana entrar. O Caruana segue com o cavalo B5 pressionando o peão de C3. C4 atacando o cavalo, o cavalo vem para C3 e agora bispo C2. Bispo D1 foi jogado, propondo trocas, bispo em D3 não permitindo e agora o cavalo vem para A2. Rei em F2, cavalo B4 atacando o bispo, rei E3 protegendo e agora bispo C2. Pressão total aí no ponto de D3, bispo em E2 evitando a troca de peças e agora cavalo em A2 aqui pelo Caruana. Cavalo em F1 pelo Grishuk, cavalo C1 aqui pelo Caruana, rei D2 dando um duplo aqui nas peças do Caruana, mas o Caruana tem tudo sob controle. Cavalo por E2 e agora o Grishuk começa a fazer, minha mãe mandou eu escolher esse daqui e ele prefere então capturar o cavalo para não cair depois o peão de F4, se ele capturasse o bispo estaria perdendo material e a posição seria desmoronaria em breve. Então aqui, minha mãe mandou e capturou o cavalo e a partida seguiu com o bispo A4 e nessa posição ambos os jogadores concordaram no empate. Olha só, mais um empate no torneio de candidatos, mais uma partida realmente muito precisa entre Grishuk e Caruana. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, olha só, 98,4% de precisão para o Grishuk, 99% de precisão para o Caruana, 33% dos lances do Grishuk foram os melhores, 36% do Caruana, 3 lances excelentes para o Grishuk, 4% para o Caruana, 10 lances bons para o Grishuk, 5% para o Caruana, 7 lances de livro e olha só, uma imprecisão para cada um e só aí na partida toda, foi realmente uma partida muito precisa, eu acho que não houve momentos ali onde realmente poderia ter tido um ganho ou nada disso, aqui, bom, esse final aqui ele é empatado porque, enfim, aqui fica muito difícil dos reis terem acesso à posição, se a gente for ver, as brancas não entram na posição das negras com o rei pela ala da dama, porque esses peões aqui não permitem a entrada do rei e da mesma forma no centro não tem entrada, os peões não permitem a entrada aqui do rei e a única brecha que existe, se a gente for olhar, olha, tem um portal aqui, será que eu consigo levar o meu rei para cá? Mas não dá, o rei adversário bloqueia ou até mesmo o bispo pode bloquear essa entrada, então não tem como o cavalo da mesma forma, olhando agora na visão das negras, as negras também não tem por onde entrar na posição das brancas, também o centro e a ala da dama estão fechados, o único portal aqui seria esse, mas enfim, a qualquer momento o cavalo pode vir para a g3 e evitar a entrada do rei adversário, o rei das brancas vai ficar defendendo o peão de c4 com muita tranquilidade, que seria os alvos principais aqui, o de h3 e c4, as pretas não conseguem ficar atacando esses peões toda hora, o cavalo vai proteger, o rei vai proteger, portanto empate nessa posição, e aí ambos concordaram no empate. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida, no próximo vídeo, é o último, o quarto vídeo da sexta rodada, eu coloco para vocês os resultados ao final da sexta rodada, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, valeu, abraço! Tchau! 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 Tchau!